Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Segundo informações da assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Tapes, com quase 20 dias de antecedência, o Funcionalismo Público Municipal deve receber a primeira parcela do 13º salário. O pagamento está previsto para a próxima sexta-feira, 17 de julho, quando estará disponível nas contas dos servidores. Além da primeira parcela, no dia 31, será acreditado o salário dos funcionários referente ao mês de julho, como normalmente vem sendo feito nos últimos anos. Serão mais de 330 mil reais que movimentarão o comércio, fazendo girar a economia da cidade. Música Música